Olá pessoal, estamos aqui gravando um vídeo Da bolinha de sabão A gente não vai fazer aqui em casa A gente não vai fazer aqui em casa, por quê? Senão vai fazer muita bagunça E a gente vai fazer Fá, bora Oi pessoal Tudo bem? Assinem o canal E é o seguinte O que a gente vai fazer? Bolinha de sabão Não precisa berrar Só que é o seguinte pessoal A gente vai brincar de bolinha de sabão da Frozen Lá embaixo, porque senão vai sujar toda a casa Não precisa berrar Senão vai estourar os ouvidos das pessoas É o seguinte, vamos lá pessoal O que é isso? É pra imitar? É O que é isso? Isso é tudo por causa da bolinha de sabão? Espera aí, só um pouquinho Você bebeu a bolinha de sabão? É isso? Não Não é porque você está assim Rug, rug, rá, rá Rug, rug, rá, rá É um grito de guerra? Uhum Ah, tá Então você não falou isso antes Pode continuar então Pessoal, não façam isso em casa Por favor Então vamos descer? Vamos Friozinho né Sussu Olha só aqui A Sussu está usando O seu típico chapéuzinho da Foley Quer dizer, não sei se é da Foley Esse chapéuzinho Mas o que a gente vai fazer aqui embaixo? Mesmo? Gravar vídeo de bolhas de sabão Ah, tinha quase esquecido Gravar o vídeo das bolhas de sabão Então vamos começar? Então bora lá Bora lá Mas antes Se inscrevam no canal E deixe seu like também É isso aí Ah, mas Peraí Peraí Eu gostei de uma Coraçãozão Coraçãozão Peraí Eu quero só salientar uma coisa Vem cá Vem cá Vem cá Olha só Nós não estamos assim Parece uma dupla sertaneja Sim Olha só Você está vestindo Uma jaqueta de couro rosa Parece que é branca Mas de pertinho Você pode ver que ela é rosa O papai está com um casaco Gordô Roxo Roxo E você está com uma calça rosa Com um chapéuzinho rosa Então estamos aqui na dupla sertaneja E a minha bota está combinando com o rosto do meu pai A sua bota está combinando com o que? Com o rosto do papai Com o rosto do papai Sim Peraí Deixa eu ver um negócio aqui Vocês acharam, pessoal? Que coisa, hein? Virei uma Meu rosto tem cara de bota, é isso? Meu rosto tem o formato de uma bota Ou tem Parece uma bota? Parece um marido de palhaço Pari de palhaço Que legal, hein? Muito obrigado pelo elogio, hein? Depois dessa vamos começar a fazer bolinha de sabão mesmo Né, pessoal? Ah, então o pai vai abrir, né? Eu vou abrir Peraí E eu vou segurar, né? Você segura Ai, segura forte Eba Vai Isso Vai, forte Peraí, peraí Uau Abriu muito fácil Gente, essa bolinha de sabão Está combinando com o dia de hoje Porque ela é da Frozen E começamos E lá vai ela A primeira bolinha Vai lá Segunda bolinha Opa Peraí E aí, pessoal Você não vai explicar Como que faz as bolinhas de sabão Para o pessoal? Porque é muito fácil É muito fácil Opa 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 Ei Como você fez isso? É doendo Você Você fez a bolinha Vem pra cá Peraí Você fez a bolinha E ao mesmo tempo Você pegou a bolinha No ar Epa Depois eu quero fazer também, hein? Quero ver se as minhas técnicas Faz bolinhas de sabão Faz bolinhas de sabão Uuuuh Vocês viram, pessoal Por que a gente tem que fazer Fora do apartamento Ou da casa? Porque senão vai molhar tudo Peraí, peraí Deixa eu dar um close aqui Na bolinha Epa Epa Vamos ver se estoura agora Bem pertinho Gente, essa bolinha não estourou Cadê ela? Ela sumiu? É que eu estourei o dedo Entendeu? Você estourou com o dedo Sim Eu estouro com o dedo Você estoura com o dedo Opa Quem fez essa bolinha? Fui eu ou você? Não sei Foi no olho? Não, foi no olho Foi no olho Ai, desculpa Machucou ou não? Ó, isso, pessoal Não façam isso em casa, viu? Porque é detergente Aqui, ó A culpa é minha Do papai Vou dar uns tapas no papai Eu vou bater em mim mesmo Eu fiz errado Não faça Isso é só pra mostrar Porque não pode fazer, né? Então, ó Vou dar mais um tapa em mim aqui Ai Ai Não pode, papai Não pode fazer isso É, porque o sabão chora o olho É, e a gente fez isso pra mostrar pra vocês Quer dizer Não é que a gente fez de propósito, né, pessoal? Isso acabou acontecendo, não é? Aham Tá bom Então agora deixa eu tentar aqui Traz aqui pra mim Mexe bastante Que rufem os tambores Agora eu vou pegar aqui a Frozen hein. Uma bolinha só. Uma bolinha. Peraí, peraí. Tem mais uma chance, Sofia? Não, não, deixa que eu pegue, senão você vai errar a câmera aqui, vai cair. Fica aqui, pertinho. Peraí. Peraí, 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 peraí. Quando eu era pequeno eu fazia isso aqui, eu era mestre nisso aqui, eu ganhava todos os campeonatos. Peraí, vai ser rápido, vai ser rápido. Ó, o campeonato é o seguinte, pessoal, a Sofia tem que conseguir pegar essas bolinhas sem elas explodirem no ar. Tá bom, Sofia? Tá. Elas não podem explodir. Você tem que pegar assim, ó, eu jogo a bolinha aqui, ela vai voar, você tem que pegar com a mão assim, ó, e trazer para mim. E a gente pega a bolinha e coloca ela de novo aqui dentro. Se eu perder, eu vou pegar assim a bolinha e levar o pai. E levar pra mim? Não, o seguinte, a gente tem que fazer uma bolinha, ela tem que voar durante uns 10 segundos no ar, tá certo? Daí depois você pega a bolinha com a mão e traz aqui pra dentro, a gente coloca aqui dentro. Daí assim, nunca as bolinhas vão acabar. Ó. Pega, 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 pega essa. Cuidado, cuidado. Bem devagarinho. Vai, bem devagarinho. Vai. Bem devagarinho, isso. Você vai conseguir. Pelo visto não deu certo, pessoal. Mas nós vamos tentar. A noite é uma criança. Não é verdade, pessoal? É. Então, você quer tentar você agora? Vai lá. Sim. Então, vamos lá. Tentando, Sofia, diretamente. Vai lá, Sossô. 40 minutos. O quê? Peraí, mas a bolinha vai vir daí até aqui sozinha, você acha? Vai vir ali. Você acha que a bolinha vai vir sozinha daí? Vai vir ali. Ah, é? É. Tá bom. Quero ver então. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, pessoal. O quê que vocês acham? Olha lá. Olha. Hã? Não olha, por favor. Não olha, por favor. Vamos lá. Que rufem os tambores. Ixi, tá saindo mão de bolinha lá. Vou lá ver. Não era pra olhar, pai. Não era? Não. Não, eu quero... Epa! Cadê a Sofia? Meu Deus, perdi a Sofia. Ela tá aqui agora. Ih, entrou dentro de um balão. Sossô, você tá dentro de um balão? Cadê você? Ai, ela tá lá. Gente, eu pensei que a Sossô tava dentro de um balão. Vocês acreditam? Ixi, cadê a Sossô? Ai, ai, ai. Ah, você está aqui? Aham. Então tá. A bolinha de Sossô caiu no chão. Caiu no chão? E o que você fez com ela? Uau! Uma bolhona. Uma bolhona. Bolhona. Você viu? Bolhona. Uma bolhona italiana, que ela fala, minha filha, fala italiano. Perfeitamente. Olha, pessoal, acho que vou ter que tentar também porque ela tá fazendo umas bolinhas muito pequenininhas. Vocês não acham? Não. Ixi. Eu vou tentar então. Pera aí. Deixa que eu tento. Eu vou fazer as bolinhas porque as minhas bolinhas saem bem grandes. Uma vez eu fiz uma bola tão grande, mas tão grande que ela me pegou inteira, assim, eu comecei a voar. Você acredita, pessoal? Foi absurdo. Você acredita, Sossô? Não. Eu entrei dentro de uma bolinha, eu fiz a bolinha assim, ó. Ela pegou assim em torno de mim, assim, ó. Eu comecei a voar. Quando era pequeno? Isso. Não, agora pouco, um tempo atrás. Daí teve que virar um pomba, ele cagou em cima da bolinha e a bolinha estourou. A bolinha é tão simples. Não deu certo. Pera aí. Agora, mais uma vez. Ah, vai, 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 vai. Pera aí, pera aí. Ei, o que você fez? Estourou, hein? Estourou. Não era para estourar. É para você pegar. De novo. E duas. 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 Uh, é dela. Da Sofia. Pegou. Não foi frango. Essa você pegou, hein? E, 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 e. Ai, agora tem três. Opa, vai lá. Vai lá. Agora não. Tem que fazer malabarismo com as bolinhas. Ouuu. 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 Pronto. A Sussu está doidona. Olha lá. Ela começa a pegar a bolinha e fica doidona. Pergida. O que você está fazendo aí, Sussu? Ei. A bolinha. Você está procurando as bolinhas? Estou procurando as bolinhas. Estou procurando as bolinhas. Estou procurando as bolinhas. Não. Elas estão aqui dentro, Sussu. Aqui dentro, ó. As bolinhas estão aqui. Tem. Olha só quantas bolinhas tem, pessoal. Vai fazer uma bolinha de sabão. Eba. Nossa, agora você fez várias. Ao mesmo tempo. Inacreditável. Ah, eu não acredito. O que você trouxe para mim? Traz aqui, traz aqui, traz aqui na minha mão. Traz aqui. Traz aqui para eu botar para dentro do vídeo. Vou botar esse... Não, não, não. Aí não. Ah, você vai conseguir. Ah, você conseguiu. Bate aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, que susto. Que susto. Eu pensei que a minha mão tinha se transformado num sapo quando você encostou. Ai, não. Não, por favor. Ei, peraí. Você conseguiu então o campeonato, Sussu? A ideia, eu tinha esquecido. A ideia era pegar a bolinha daqui de dentro. Fazer uma bolinha. Essa bolinha voar. E depois você pegar com esse negócio. Conseguir pegar e trazer para cá. Ei, a Sussu conseguiu. Será que vocês vão conseguir também fazer isso em casa, pessoal? Então vocês façam o seguinte. Vocês vão numa banca de uma revista. Ou vocês vão numa loja de brinquedos e vocês compram uma bolinha. Uma bolinha de sabão. Igual essa da Frozen. Pode ser. E daí vocês façam o que a gente está fazendo aqui também fora de casa. Para não sujar a casa da mamãe, do papai e de você. Pessoal. Se bem que a vontade da Sussu, qual que era? Era fazer dentro de casa. Não fazer cocô. Agora? Você está com vontade? Sim. Vamos subir então, pessoal. Espera aí. Vamos ter que interromper o vídeo. Calma aí. Calma. Já era. Já era? Perdeu a vontade? Não. Não? Vou fazer cocô. Ai. Então vamos. Espera aí. Vamos guardar tudo. Espera aí. Fecha aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, pessoal. Temos que ir no banheiro. A princesa tem que ir no banheiro. Fecha aqui. Me ajuda a fechar aqui. Pega a tua jaqueta. Pega a tua jaqueta. Pega isso aqui também. Ai, ai, ai. E agora? De tanto brincar com bolinha. Depois a gente vai brincar com bolinha. Depois a gente vai voltar, não é, pessoal? Então vamos correr. Vem por aqui. Vontade. Epa. Acabou o que? Vontade no banheiro? Vontade. Sério? Você quer ficar mais? Não. Mas não é melhor subir agora? Não. Hã? Sim. E depois a gente volta? Não. O que você acha? Vamos continuar. Vamos continuar, pessoal? Sim. Sim. Sim, pessoal. Era alarme falso. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou ter que fazer? Pegar? Pegar. A bolinha. Mais uma vez você conseguiu. Não acredito. A Sofia está ficando craque nisso, pessoal. Uau, não acredito. Olha o que ela fez. Ela fez o impossível, pessoal. Virou, parece que, uma bola de cristal. Não acredito. Ficou maravilhoso. Como você conseguiu fazer isso, Sofia? Com minha força e com meu poder. Com sua força e com seu poder. Olha só, a bolinha está até agora. E ela vai ficar assim por muito tempo. Vou botar dentro... Espera aí. Fica parado. Vou botar a sua cabeça dentro dela. Não. Não? Não. Vem para cá. Mais para o cantinho aqui, assim. Aqui, nesse cantinho aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aqui. Deixa eu ver. Uau, que legal. Olha só, pessoal. Que mágico. Não fura. Não fura que eu quero ficar aqui dentro também. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não, não. Não fura. Não fura que isso aqui vai ser impossível de fazer, pessoal. Não, 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 não. Não. Não, por favor. Não. Não, por favor. Eu quero tentar filmar. Eu quero me filmar também. Espera aí. A bolinha está aqui ainda. E a Sofia quer estourar. Mas isso aqui é impossível. Estourar. Calma, pessoal. Ai, meu Deus. Ela está ficando irritada. Ela vai quebrar tudo. Espera aí que eu achei tão mágico isso aqui. Calma. Eu achei tão mágico que a gente tem que filmar nós dois aqui. Daí você estoura, tá? Espera aí. Calma. Vamos estourar lá que ela fica irritada. Senão é que eu queria botar assim, ó. Fazer o meu óculos de bolinha. Agora vai. Estoura. Espera aí. Estourou. A bolinha sumiu. Tão rápido assim. Pois. Você viu? Pum. Pum. Fez até um barulhinho assim, ó. Pum. Fez, né? Você escutou? Então é isso aí, pessoal. Olha aqui pra cima, Sussu. Então fizemos mais um vídeo. Se inscrevam no canal. Esse foi o vídeo das bolinhas. Vocês gostaram? Foi o vídeo mais emocionante. Vocês gostaram, pessoal? Então assinem o nosso canal. É isso aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.